A Duda Cambrai, a nossa editora aqui do 360, também conversou com o empresário Marconi Moraes, presidente da Associação Procentro, que reúne empreendedores da região central daqui de São Paulo. Além de estar à frente da associação, Marconi é proprietário de um restaurante de três lojas na Galeria do Roque, um cartão postal ícone aqui do centro da capital paulista. E o empresário defende a escala 6x1. Vamos ouvir o que ele disse. Manter a escala de 6x1 nesse momento é importante, porque para a gente mexer nessa escala ou tem que ter desoneração ou todo mundo vai migrar para o mercado informal. Porque as pessoas vão contratar uma pessoa para trabalhar 4x3 e vai ter que fazer esse complemento dos dois dias. Fazer qualquer tipo de alteração abrupta na escala 6x1 sem desoneração vai levar as pessoas ou para a informalidade ou para o fechamento, para o encerramento. Eu tenho alguns negócios que a gente tem dentro das empresas que funcionam de segunda a sexta. A gente vai ter que fazer um complemento, muito provavelmente, para o mercado informal. Eu vou ter que contratar um freela para poder cobrir esse horário extra. Ou, se não, eu vou ter que fechar um dia, o que significa uma queda de pelo menos uns 15% no meu faturamento. Queda no meu faturamento me leva a ter que reduzir o quadro de pessoas. Ou, eventualmente, negócios vão se tornar inviáveis. Eu tenho alguns negócios que funcionam hoje de 6x1. Alguns deles vão se tornar inviáveis. Eu vou ter que fechar. Eu vou ter que fechar.